Tá difícil, não quer pegar de jeito nenhum, rapaz. Quem sabe a bateria folgada? Bateria folgada? É não? Não, pode ser parte elétrica, pode ser, claro. É, pode até ser. Pode até ser, não. Tem fio molhado aqui? Tem fio molhado, se o fio tá molhado, às vezes não pega. Burro. É que eu fui sem querer. Burro! Pronto, 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 mas eu tô com o padre, tá chamando pra quê? Eu tô com o padre na fonte que tá gritando aqui. Quem que te chamou? Quem que te chamou? Alguém te chamou, rapaz? Mas foi bom, foi bom que tu vinha aqui, eu quero ver o que que tu tava fazendo. Até uma hora daqui que eu tô te procurando, tudo quanto é lugar, e tu não aparece, tu some toda hora. Eu tô vendo que você salva umas porcas ali fora. Mas porcas? O que que tem as porcas? Estão fazendo porcaria. Aprender. Aprender. Burro, ignorante. Mas o que que se faz? Agora eu vou ficar sozinho, não tem uma pilha em volta, uma ferramenta aqui. Só tô... Oh, Jack! Oh, Jack! Oh, rapaz! De que? Onde é que tá esse carro? De... De... Dormindo uma hora dessa? E aí, meu sono, tem relógio? Na hora que dá o sono, eu drumbo mesmo, hein, caro? Vamos trabalhar, rapaz! Vamos trabalhar! Olha aqui... Vai ficar dormindo aí, rapaz! Vai ficar dormindo? A bateria morreu! Morreu? É! Meu Deus! Oh, rapaz! Vem cá! Como não sei! Como não sei! Vamos trabalhar, fazer alguma coisa! Toalete, eu vou olhar aqui! Não pode ser! Sacaria, deixa eu só pode ser pra teléfica! É claro que eu não quero pra teléfica! O carro não tem que só pode ser, eu também sou burro! Didi, olha aí na frente! Hum? Olha aí na frente como é que tá! Deixa eu ter umas perninhas aí! Tem o quê? Perninhas! Tem umas perninhas? Tem duas! Tem! Tem? Tem duas! Sobra pra direita! Pronto! Sobra mais! Pronto! Agora pega a outra! A outra! Sobra! Sobra mais! Vai, vai, levanta! Tá passando corrente? Tão ficando indecentes! O que que tu tá fazendo? O que que tu tá fazendo? O que que tu tá fazendo? Escuta, escuta, como é que já chegou num acorde aí? Vou chegar num acorde, você vai... Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui que eu vou ver lá! Fica aí! Vaca, vem cá! Pode ser um arranque, não pode ser um arranque? Pode ser um arranque! Aqui, onde é que tu vai? Dá uma olhada lá, dá uma olhada! Por isso que eu sou piscina e não vai pra frente! Pode ser, da carreira! Pode ser, é capaz que seja mesmo! Então vamos tentar por aqui! Vamos! Didi, vê aí! Arranque! Hã? Arranque! Pronto! Arranque! Pronto! Arranque! Minha mãe! A velha não tá aqui, não! O que que tu tá fazendo? Mas tem um sapato dela, né? Ah, meu Deus do céu! Pai que eu posso! Zacarinha, eu vou até ficar olhando no lugar aí! Como é que eu vou botar? Ah, eu já sei! Deve ter problema de vela! Onde é que estão as velas? Ué, a vela eu tirei pra limpar, né? Zacarinha, não tem que tirar pra limpar? Quem perdeu um ioiô? Me dá essa porcaria! Me dá isso aqui! Pega a vela! Pega a vela! 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 Não tem nada pronto! Olha, agora eu não sei como é que bota esse negócio! Sai pra cá! Pronto! Me xingou de que não sabe! Me dá vela aí! Dá vela pra colocar num lugar! Pronto! O que que é isso? O que que é isso? Você pediu a vela? Chega! Não ficou nem com a minha cara! Vai lá! Didi! Traz lá! Traz lá um negócio pra gente levantar algum macaco! Tem fogo aí! Tem fogo aí! Fogo pra ti! O que é que você quer? Seria, Cadizão! Olha, eu não consegui fazer isso! Traz aí! Macaco! Forca! Burrinho! Tá! Eu vou pegar o macaco então, tá? Pode ser! Tchau! Onde vai? Pro zoológico buscar macaco! Burrinho e tudo isso! Jócio, tira o paletó! Tira o paletó! Aproveita que eu tô calmo e tira o paletó! Aproveita! Entra aí dentro e vai fazer tudo o que eu quiser! O quê? Entra aí comigo e vai fazer tudo o que eu quiser! Eu sou muito mágico! Tô muito mágico! Minha mágica é exaltar o mágico! Mas não entra! A cera não entra! Onde é que botaram a cera? Não posso ficar! Bibi! Bibi! Tá aqui o macaco! Tá bom, tá bom! Tem que tirar o outro! Tá aqui! Vai! Tem que tirar o outro? Até que eu vou tirar! Você pode ver que tá aqui com o seu carro! Tá pronto o meu carro? Tá prontinho! Tá quase pronto! Deixa eu aperto! Deixa eu ver! Você vai fazer a tela nova dele! Ah, tu mudou a tela! Só! Mudou a tela! Eu tenho que agora só mudar o pneu! Mudar o pneu! Sabe? Eu tenho que mudar o pneu! O pneu no carro! Viu? É já que nós mudamos! Eita, bicho, danado! Eu vou pegar a subir o seu carro pra mudar o pneu! Viu, Dona Lenildo? Nós temos que mudar o pneu! Oh, bicho, danado! Bicho! Melhor do que isso, só dois bichos! Eita, bicho! Eu tô a subindo... A subindo aqui o seu... Ué, você tá aí? Você tá aí? Ué, eu ia subir outro motor... Motor de Fusca aqui, olha! Você tá aí, companheiro? Que onda aí! Uh! Oh, bicho bom! Ué, é a dona do carro! Você disse bicho bom? É bicho bom! Você vai chegar? Eu sou chegado! Oi, tudo bem, Dona? Como é que tá? Fui eu que peguei o seu carro pra arrumar! Tá prontinho! Tá prontinho! E quem é que vai levar em casa? O senhor vai levar? O dirige! O dirige! O que tem de carro? O que dirigeu algum carro na tua vida? Eu posso até levar pra você! Ah, o senhor vai levar, né? É, senhorita, senhora... É, senhorita! Então tá bom! Senhorita? É, eu espero! Beleza! Eu mesmo levo, tá? Tá ok, tá! Não precisa pagar nada, nem dar corjeta! Pode não ser metada, não vai sair dela, dera aí! Tô esperando, o senhor que vai levar, né? Eu, tchau! Eu levo! Tesouro! Ah, rapaz! Oh, rapaz, tu não tem de carro! Tu não sabe de vir, tu não vai levar nada! Me ensina! Me ensina! Tá bom, vou te ensinar aqui, é uma pessoa só mesmo que eu tenho! De levar o carro pros outros! Mas pra essa, quem vai levar foi eu! Entra lá no carro que eu vou te ensinar! Ligeirinho, vai! Os outros dois idiotas nem aparecem aqui, ó! Vamos lá! Já tá aí, liga o carro! O que é que faz? Liga o carro, pega na embreagem aí, depois põe a primeira e sai devagarinho aí! Ligou? Liguei! Debreia! Não! Acelera, né? Acelera! Agora a debreia! Pronto! Foi a primeira! Pronto! Agora sai devagarinho! Pronto! 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 Pronto!